Seguem assim, ninguém chega brinde. Eu já não sou bonito, vai daí. Vai encontrar os melhores produtos, das melhores marcas e com o preço que cabe no seu bolso viu? Quero saber se tem brinde, quero brinde esse. Quero saber se tem brinde que eu dava pra galera. Já o povo vai dar brinde, tá olhando pro Albertão? Hoje, vem muita área de mim. Pô, minha filha, não faça essa careta. Vem, eu entro. Assustando em três olhos. Ouvido. Vem, vem, vem. Vem, meninas. Protejam o ouvido e os olhos. Aqui é pior que o eclipse. Não olha muito pra mim não, pra não ficar cego, hein. É pior que o eclipse. Olha, gente. Eu quero ver já uns produtos aqui. Eu tô vendo que eu esteja na minha mão. Meu Deus, eu tô vendo que eu não fui sozinho. Eu quero que esteja na minha mão. Por conta, levanta mais essa caixa. Se der pra levantar mais. Eu acho que dá. Dá pra levantar mais um aí? Olha, eu vou já começar a pular. Vou já começar. Venha bater uma foto comigo. Use dez filtros, viu? Vem, meu amor. Chega. Mandou pra quem? Chega, meu amor. Chega. Vem se embora. Vem agravar aqui dentro, cadar condicionado. Aqui dentro é melhor. Pronto. É forte tudo. Tá dentro. Tá dentro do estante sem querer, ó. Ô, meu amor. Vem. Vem. Não paga a goiã, não. Quebra. Obrigado, viu? Vá, paga. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Qualquer agente é forte. É. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Amário, prepara. Um vez por hoje. Eu não vou conseguir cruzar um pouco. Eu não vou conseguir cruzar um pouco. Eu não vou conseguir cruzar um pouco. Hoje tem os meus peiros de frente, viu, gente? Cuidado aí, Thiago. Somos já. Fazer uma turma aí. Me dá uma rodada aqui dentro, Thiago. Fazer uma saída fora. É, não. Tá na promoção. Se eu posso ficar. Vou te dar. Vou te dar. Tá na promoção, Pedro. Vamos fazer um teste. Tô bem, tô bem. Bora, beijando, gente. Já já eu vou no Brasil. Tchau. Ele vai passar o meu cabelo.